Fala rapaziada, cês tão bom ou não? Eu sou o Luan Silva e você está no canal Periferia da Bola. Hoje vou contar a vocês a história de um dos maiores clubes de futebol da Rússia, também um dos mais influentes no cenário do futebol do leste europeu. Um time que de fato merece a alcunha de clube do povo. Bom, sem mais enrolação, vamos então conhecer a história do Spartak Moscou. Para darmos início à história desta equipe, antes precisamos contextualizar os primórdios do futebol russo-soviético. Entre os sinais do século XIX e início do século XX, a sociedade russa passava por grandes mudanças sociais e culturais. O país passava por muitas crises, as quais forçavam o êxodo dos camponeses para as grandes cidades, causando uma grande e acelerada urbanização. E o futebol foi um agente essencial na construção de novos laços sociais entre os homens jovens que migravam para as cidades russas. O esporte era uma das melhores distrações para as dificuldades enfrentadas, além de construir laços de amizade e rivalidade. Esses laços, meus caros, foram centrais na construção do Spartak. Acontece que os jovens trabalhadores que não tinham acesso aos campos esportivos das elites jogavam futebol em qualquer espaço que encontrassem, sobretudo nas ruas, mais ou menos como a gente vê a nossa molecada aqui no Brasil. Esses jogos eram chamados de futebol marginal, e foi daqui que surgiu o que nós podemos chamar de ideologia espartakiana. Isso porque a enorme legião de fãs do Spartak era formada por trabalhadores, o povão mesmo, que possuíam um comportamento mais agressivo e rebelde, muito diferente do comportamento rígido, militarizado e disciplinado dos torcedores do Dinamo de Moscou, o maior rival do Spartak. Ou seja, toda a essência do Spartak é oriunda de uma cultura de rua. E foi justamente das ruas de Moscou, mais precisamente de Krasnaya-Presnia, que os irmãos Starostin cresceram. Krasnaya-Presnia é um bairro de trabalhadores braçais, lotados de fábricas, cortiços e favelas, e também cheio de grupos de bandidos que faziam daquela uma área perigosa e violenta. No dia 18 de abril de 1922, eles fundaram o MSC, o Moscovo Sports Club, que ao longo dos anos mudou várias vezes de nome, até que em 1934 adotou o nome atual, Spartak, em homenagem ao escravo e atleta romano Spartacus, para vocês entenderem a grandeza que eles queriam trazer para o clube. Os irmãos Starostin jogaram juntos no Spartak e viraram ídolos do futebol soviético. Nikolai, o mais velho e líder dos irmãos, não era somente o jogador de futebol e o capitão do time, mas também era um empresário de visão extraordinária, que colocou o Spartak no topo do futebol russo e trouxe para este futebol um reconhecimento internacional. E a empreitada foi tão bem-sucedida, mas tão bem-sucedida, que eles construíram um estádio que acabou sendo pago com a própria renda das vendas de ingressos. A primeira partida foi disputada uma semana após a sua fundação, num amistoso em 18 de abril de 1922, data que ficou marcada como a fundação oficial, e foi contra o ZCS, campeão de Moscou, com a vitória por 3 a 2. Em 1926, Starostin fechou o primeiro contrato de patrocínio para o Spartak, que possibilitou a mudança para o estádio Tomsky, uma arena um pouco maior. Desde então, foi possível rivalizar com o Dinamo de Moscou, cuja sede também ficava nas proximidades. Na União Soviética, todos os times de futebol possuíam algum vínculo com o Estado, seja o exército, ou a polícia, ou as empresas estatais. Todos exceto um, o Spartak Moscou. Por não ser ligado a nenhuma instituição, o time representava um perigo histórico e político para os times que chamamos de estruturas de força, como os da polícia e do exército. Por isso, tratando-se do Spartak, a rivalidade não se restringia aos 90 minutos de jogo. As arquibancadas dos estádios eram muito mais do que espaços de torcida, era um local de resistência, de liberdade e de manifestação. O professor e historiador Bob Edelman, autor do artigo Uma Pequena Maneira de Dizerdão, afirma neste mesmo artigo que, torcer pelo Spartak era opor-se a Stalin. Tendo um time de bases populares cercados por times ligados ao poder bélico e repressivo, era natural que muitas injustiças para com os vermelhos ocorressem. Um dos episódios mais famosos envolvendo obstáculos impostos pelo poderio dos grandes times ao Spartak ocorreu na Copa Soviética de 1939. O time venceu o Dínamo na semifinal com um gol polêmico e sagrou-se campeão na final contra o Leningrad-Stalinets. Mas Lavrent Beria, chefe da NKVD, a polícia secreta soviética e então presidente do Dínamo de Moscou, não aceitaria a vitória do rival tão fácil. Ordens do governo anularam a decisão e obrigaram o clube a enfrentar o Dínamo novamente. E, mais uma vez, Starostin superou o rival 3x2 Spartak. No entanto, assim como os gritos da torcida, a perseguição do regime ao time do povo não se limitava aos gramados. Em 1942, Starostin e seus irmãos foram presos, acusados de impor costumes burgueses ao esporte soviético, além de tramar o assassinato de Joseph Stalin. Após dois anos de julgamentos, apesar de inocentados das acusações, os irmãos foram condenados a dez anos de exílio nos gulags da Sibéria, campos de trabalho forçado criados pelo governo, onde, curiosamente, receberam um tratamento privilegiado por conta do amor dos guardas pelo futebol. Liderados por seu primeiro treinador, o tcheco Antonín Fiveber, a primeira conquista nacional do Spartak foi o Campeonato de Outono da extinta União Soviética, no ano de 1936. Foram sete jogos, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Georgi Glashkov foi o artilheiro da competição com sete gols. Antes que a Segunda Guerra Mundial interrompesse o campeonato, o time da capital se sagrou campeão mais duas vezes em 1938 e em 1939. Na década de 50, Spartak e Dynamo continuaram a disputar a soberania do futebol no país. Durante essa época, o Spartak revelou alguns excelentes jogadores, como o capitão da seleção da União Soviética, Igor Neto. O meio campista liderou o selecionado soviético na conquista do Ouro Olímpico, em 1956, na Austrália. E em um intervalo de dez anos, entre 1952 e 1962, o seu clube se sagrou campeão de cinco campeonatos. Nos anos seguintes, o Spartak perdeu a soberania e só levantou a taça mais uma vez, em 1969, antes de viver a pior crise de sua história no início da década de 70. O único título conquistado no período foi a Copa da União Soviética, em 1971. Cinco anos depois, a equipe foi inclusive rebaixada para a Segunda Divisão. Mas os torcedores permaneceram fiéis e apoiaram muito o time comandado pelo técnico Konstantin Beshkov, que conduziu o Spartak de volta à Primeira Divisão. Sob a liderança de Beshkov, o Spartak mudou literalmente em questão de meses. Com o futebol ofensivo e rápida transição da defesa para o ataque, em um ou dois toques, que desconcertavam as defesas adversárias. Com o novo futebol vistoso, o Spartak lotava mais seu estádio na Segunda Divisão, do que CSKA e Dinamo juntos na Primeira. Como resultado, os rubro-brancos conquistaram imediatamente o primeiro lugar na Primeira Liga, em 1977, lançando as bases para as futuras grandes vitórias. O elenco campeão da Segundona contava com alguns jovens craques, como o goleiro Rinat Dasayev e Georgi Yartsev. Em 1979, o Spartak comemorou mais um triunfo na Liga Soviética. Foi o décimo título nacional do clube, que em 1989 também venceu o último campeonato disputado na antiga União Soviética, ao bater o Dinamo de Kiev por 2 a 1 na última rodada. O atacante Valery Shmarov marcou o gol decisivo nos acréscimos, em cobrança de falta. Curiosamente, o clube passou a ser força hegemônica, com o fim do regime vermelho e o retorno do campeonato russo. De 1992 até 2001, o Spartak venceu nove campeonatos nacionais e só perdeu um em 1995 para o Xará Spartak-Alânia. Se a última década do século XX foi uma era de ouro para o Spartak, a primeira década do século XXI foi o completo oposto. Isto porque, a partir do ano de 2001, com a saída de Ramantzev, o clube entrou em um período de decadência e jejum de títulos. Essa brusca mudança de postura da equipe, em tão pouco tempo, fez com que a crise parecesse ainda maior. O envolvimento de esquemas de corrupção e a consequente prisão do presidente do clube, Andrei Chervichenko, que havia sucedido Ramantzev, fez com que o Spartak fosse também prejudicado, tanto por ser vítima da corrupção da diretoria, como também por ser alvo de inúmeras investigações da polícia, fazendo com que o clube entrasse em uma profunda crise, enquanto seus rivais faziam contratos milionários e conquistavam taças e mais taças. Neste período, muitos brasileiros vestiram a camisa alvirrubra do Spartak. Alguns com bastante destaque, como Ibsen, ex-Santos, Ari, que mais tarde se naturalizaria russo e até mesmo jogaria pela seleção, Alex e Romulo, ambos ex-Slamengo, Luiz Adriano, com passagem por Shakhtar Donetsk, Milan e Palmeiras, e mais recentemente, Pedro Rocha e Ayrton Lucas. O jejum do Spartak se encerrou na temporada 2017-2018, quando a equipe voltou a conquistar o campeonato russo e, pela primeira vez, a Supercopa. Em 2022, agora, mais recentemente, marcou mais uma vez o seu nome na lista de campeões da Copa da Rússia. Ao todo, os alvirrubros de Moscou possuem 12 títulos do campeonato soviético, 10 taças da Copa da União Soviética e uma Copa da Federação Soviética. Após a queda do país comunista, conquistou 10 campeonatos russos, 4 Copas da Rússia e uma Supercopa da Rússia, recuperando e mantendo seu legado como um dos gigantes clubes da terra da vodka e do leste europeu. E aí, gostou do vídeo? Então deixa um like aqui embaixo, não vai te custar nada e vai me ajudar demais. E se você é o tipo de pessoa que gosta de futebol alternativo, se interessa por aqueles times ou campeonatos que quase ninguém liga, não perca tempo, se inscreva aqui no canal e venha fazer parte dessa comunidade. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!